E aí, gente, tudo bem? Fiz uma prévia pra vocês de como vai ficar minha mesa posta pro Natal e provavelmente pro Réveillon também, que eu vou aproveitar a louça. E tava voltando duas coisinhas, o pratinho de sobremesa e tacinha de sobremesa, porque a gente tanto vai servir torta como vai servir sorvete, né? Então, chegou aqui que eu queria esse prato aqui. Gente, ele não é igualzinho, tá? Ao prato regular, né? De refeição, mas acontece que eu não queria comprar avulso, gente, porque comprar essas coisas avulso, sacaresmo, legal você comprar a caixa, né? O conjunto. Então, ele não é igualzinho, mas ele combina, tá? É tudo nessa mesma cor aí, tá? E aqui é a tacinha de sorvete. Olha que gracinha, gente, essa tacinha de sorvete. E o mais legal, gente, é que ela veio também com colherzinha, né? Então, é isso, tá? A prévia eu já fiz pra vocês, essas eram as coisas que estavam faltando. Próximo vídeo agora vai ser pra mostrar como vai ficar a mesa mesmo. Beijo, gente! Tchau, gente!